Eu vivo com Jesus Eu vivo com o coração e agora vivo só pra Ele E a todos vivo com prazer, que eu sirvo só a Ele E Ele me ensinou a crer e a dar feliz em Seu querer Eu vivo com Jesus e outros vivem Vivo bem feliz, vivo a cantar Tenho a salvação, Ele está comigo Não me deixará lá Ele prometeu e vou sempre a lei e a cantar Mudou meu coração e agora vivo só pra Ele E a todos vivo com prazer, que eu sirvo só a Ele E Ele me ensinou a crer e a dar feliz em Seu querer Eu vivo com Jesus felizmente 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 E aí Obrigado.